Galerinha já aqui prontinha, com a roupa, com a meia pra ir fazer a cirurgia. Daqui a pouquinho já tô indo pro hospital. Vou mostrar também na hora que eu chegar ali pra vocês. Mas já tô com o pijaminha pra tirar lá. E bora, o nervosismo tá pegando. É hora de dar tchau pro hotel. O engenho já tá ali pra tirar, fazer a saída. E ir pro hospital. Gente, tô muito nervosa, mas que Deus abençoe bastante. Oi, galerinha. Tô até chorando. Por que, meu anjo? De emoção. Ela acabou de ver a foto, gente, de como ela ficou. Essa foto a gente postou lá nos stories, né? E eu gosto de chorar. Mas dessa vez eu consegui comentar. Pô, tu não chorou nem no nosso casamento, Cris. E o sonho realizado. E já mostrou agora a foto de como ficou. E deu tudo certo pra vocês verem. Fisioterapeuta já passou aqui, já passou as indicações. Né? Era pra mim ficar tirando o soninho, mas eu tô com medo. É porque eu quero ver as mensagens. Na galera que mandou bênçãos. E vai, Cris. Muito obrigada de coração. Vocês veem, né? A Cris chegou há pouco, né? Aqui, ela tá ainda chorando. É uma coisa que eu acabei de dizer que a gente ia dar uma descansada, mas... Quero mostrar rapidão aqui pra vocês. Aqui, ela vai ver um filmizinho. Aqui a gente fica no quarto. Aqui é a minha poltrona onde eu vou ficar dormindo. Vamos descansar? Aqui é a minha poltrona onde eu vou ficar dormindo. Aqui é a minha poltrona onde eu vou ficar dormindo. Aqui é a minha poltrona onde eu vou ficar dormindo. Aqui é a minha poltrona onde eu vou ficar dormindo. Aqui é a minha poltrona onde eu vou ficar dormindo. Aqui é a minha poltrona onde eu vou ficar dormindo. Obrigado.